Olá, gente! Domingo de sol e início de tarde. A gente está aqui desde a manhã no Complexo do Alemão. Aqui, mais especificamente, é um lugar chamado de Areal. É considerado um dos lugares mais violentos e perigosos do Rio de Janeiro. E a gente achou importante que viéssemos aqui, conversássemos com os moradores, ouvíssemos o que ele tem a dizer. Esse também é um espaço construído da cidade, que a cidade do Rio de Janeiro, no domingo de sol, não é só a orla, não é só a cidade balneário. E é importante que a gente faça aí cinemas, áreas de tecnologia de informação, muitos deles estão abandonados e outros estão entregues a domínio, uso político de vereadores. A gente quer, de alguma maneira, fazer isso funcionar, usar novamente isso, mas com uma participação mais efetiva dos trabalhadores. Fazer com que os moradores do Alemão, a juventude, enfim, a terceira idade, toda a complexidade que tem dentro do Alemão, possa participar da gestão da prefeitura aqui dentro, com seus aparelhos. Uma das iniciativas que existia aqui com os moradores de elogio era a Fábrica Verde, que pegava e disputava essa juventude, né? Olhava para essa juventude e dava uma alternativa para essa juventude, através da recuperação de computadores e inclusão digital. Esse projeto está parado há muito tempo. A gente quer abrir de novo esse projeto, ou seja, são iniciativas de dialogo com a cultura, com a inclusão digital, com uma educação mais complexa que a gente quer disputar essa juventude. Sem dúvida alguma, andando no Alemão, a gente disputa muitos moradores, fundamentalmente reclamação em saneamento básico, e aí se eles pudessem optar, eles sem dúvida alguma não teriam escolhido o teleférico, teriam escolhido o saneamento básico, mas não foram ouvidos. E em saneamento básico, utilizando mão de obra local, isso pode ser uma fonte de emprego e de saúde pública preventiva. A cada um real que a gente investe em saneamento, são quatro reais que a gente deixa de gastar com saúde pública, então isso é um princípio da gente importante. E também a segurança pública. É muito comum a gente ouvir dizer, não, a prefeitura não tem nada a ver com a segurança, porque não tem nada a ver com a polícia. A gente acabou de passar ali no posto ao PP, apenas quatro policiais, uma situação absolutamente vulnerável, não transforma em nada essa realidade, coloca a vida desses trabalhadores da segurança em risco. parei para conversar com ele, é gigantesca, evidente que não pode continuar assim. A prefeitura em si, ela pode fazer com que essa juventude do alemão tenha outra ocupação, tenha outro sentido, a gente disputar o sentido dessa juventude, tornar a gestão da prefeitura mais visível e mais democrática, entrar garantindo aquilo que eles vão querer, a partir do momento que eles vão poder ser ouvidos. Eu acho que a gente tem muito a fazer com a segurança pública, enfim, e em outras áreas que o alemão entende que deva ser prioritário. Essa aqui é uma quantidade muito grande de moradores, é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, no coração aqui da Zona Norte do Rio. E nesse domingo de sol a campanha está aqui, a militância está aqui com os moradores daqui, ouvindo, conversando e pensando que Rio de Janeiro a gente quer formar depois da eleição. Um abraço, 50.